Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Estamos aqui pra mais um pré-jogo, eu espero que não seja mais um pré-jogo de derrota, porque tá complicado. São quatro jogos sem vencer, não gosto nem de lembrar das atuações do Atlético. Mas vamos ser realistas, vamos falar. Cara, alguma coisa mudou. A gente conseguiu demitir o Garibaldi Júnior. A gente, eu falo a torcida, a pressão, enfim. Agora vamos ver se as coisas melhoram com o Eduardo. Existe muita expectativa, existe uma boa memória afetiva em relação aos números, ao desempenho do time do Eduardo Barros, quando ele foi o comandante, mas agora ele precisa provar. Chegou a teoria, chegou a memória afetiva. Agora é ferro e fogo, sabe? Então, o Bragantino também trocou de técnico. Marcinho, aquele meio-campo mesmo, vai ser o treinador do Bragantino na partida. Então vai ser um jogo de recuperação para as duas equipes, o que muda até o cenário, até o contexto. Porque vai ser de uma estabilidade emocional, instabilidade, falei, instabilidade emocional para os dois times. Inclusive acho que quem sair na frente ganha. Só que o Atlético precisa urgentemente parar de dar mole e não abaixar. Urgentemente. Já perdeu o ponto contra o Fluminense, já perdeu o ponto no jogo contra o Palmeiras, que tinha tudo para ganhar. Agora é ganhar ou ganhar, já era assim, mas agora está desesperador a situação. O Atlético já está olhando na zona de rebaixamento ali, dando tchauzinho. Sabe? Então, tem que ser o início de uma reação. Não é, ah, tomara que seja. Tem que ser o início de uma reação. Então, seguindo o protocolo aqui do pré-jogo do canal 3 pontos, a gente costuma falar um pouco sobre o time adversário, para ver se as peças encaixam em relação ao jogo do Atlético. O Bragantino veio de um campeonato paulista muito bom, teve ali a melhor campanha em vários momentos da competição, só que ainda não engrenou no campeonato brasileiro. O Bragantino perdeu os jogos muito bocos, conseguiu ali empatar um joguinho ou outro, ganhou do Fluminense. Mas quais são as características desse time? O Bragantino é um time muito, muito, muito leve. Então isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Vocês sabem que eu venho falando de posição física. Então, o Atlético jogar com meio-campo mais físico contra um time tão leve quanto o Bragantino, é importante. O Atlético precisa tomar muito cuidado com a linha de frente do Bragantino, que é uma linha muito leve, uma linha que flutua, troca muito de posição. Tem como seu protagonista, claro, Arthur Vitor, aquele que jogou no Londrina, aquele do Paraná, jogou no Bahia, era do Palmeiras, agora é um dos caras do Red Bull. Tem a possibilidade de hurtar o atacante lá do Boca, venezuelano, que a gente queria jogar também. Sabe? Mas é um time com muitas fragilidades. A gente está falando dos pontos fortes, da velocidade, de ser um time muito vertical, de ser um time que joga de maneira muito direta, corajoso demais, finaliza de onde tem que finalizar, sabe? Enfrenta quem tem que enfrentar, mas tem limitações físicas muito claras. É um time muito novo ainda. E lá atrás também deixa muito desejar, marca mal, deixa muitos espaços. É um time estável, pela falta de aptidão de marcação dos seus jogadores, muitas expulsões, em sequência. Então o Atlético pode explorar isso, tentar tirar da zona de conforto o time do Breguentino, sabe? Botar um ataque mais móvel, onde os zagueiros vão ter que sair, e abrir espaço para a Cittadini entrar. Não sei se o Giovanni vai entrar, mas para os jogadores do meio chegarem na área, sabe? Acho também que é um jogo muito, muito, muito legal para a gente entender em relação à nossa defesa. Porque a defesa do Atlético vai deixando muito a desejar. Eu já vinha falando isso desde o Campeonato Paranaense. A defesa do Atlético vai ser o termômetro da regularidade do clube no ano. Se tomar muitos gols, o time vai ser muito irregular. Se não tomar muitos gols, o time vai ser irregular. Porque era óbvio que ia passar jogos sem fazer gol. O ataque está sendo reformulado por inteiro. Perdeu o Marco Rubio, perdeu o Rony. Agora perdeu até o Nicão. Então era nítido que o Atlético ainda ia sofrer na sua parte ofensiva. Mas se a gente imaginava que na parte defensiva ia ser garantido. E não é o que vem acontecendo. Então, como eu falei, é um time frágil fisicamente, é um time que deixa muito espaço, é um time estável. Mas é um time talentoso, é um time leve, é um time que sabe jogar bola. Então eu acho um jogo muito perigoso. Acho o Atlético e o Bragantino com projetos muito parecidos, é interessante, focando no scout, buscando talentos, desenvolvendo talentos. O Bragantino trouxe um monte de gente que o Atlético chegou até de olho. O Léo Real, o zagueiro é um deles, sabe? Então tem a possibilidade do Raul estrear também, Raul que era jogador do Vasco. Então eu acho um jogo muito, muito perigoso, mas a pressão para o Atlético não pode ser nada diferente de vencer. Chegou, chegou, chegou. Não dá mais para errar, não dá mais para ficar deixando o ponto pelo caminho. Isso vai fazer falta lá na frente. Sabe? Tem que ter uma mudança de estilo de jogo, a direção de futebol considera isso, vamos mudar o estilo de jogo. Mas a gente precisa ver alguma coisa. Eu começo a ficar até irritado quando eu faço esses pré-jogos porque existe uma expectativa tão grande durante toda a semana para chegar o dia de jogo do Atlético, mas se a gente começa a lembrar dos jogos passados a gente fica se tremendo de raiva porque foi tudo muito ruim. A gente vem aqui, bota a cara, faz live, lembrando, tem live logo antes da partida e logo depois da partida. Então, a gente quer ver algo positivo, pô. A gente quer ver o Atlético jogando bola. E eu tenho uma ideia diferente de jogo em relação ao jogo cap, mas se o jogo cap for eficiente, vou estar aqui batendo bola. Mas é isso. É tentar ganhar na força física e acelerar por um ataque imóvel. Acho que não tem fórmula para ganhar do Bragantino. O Bragantino sofreu com a mobilidade de Romarinho e de Uri César jogando Fortaleza. Sabe? Vamos para cima dos caras. Os caras têm um time legal, mas a gente é o Atlético. A gente está jogando na arena, a gente está jogando em casa. Então, também lembrar que o gramado da arena favorece o jogo corrido. Os caras vão correr para caramba, a gente precisa correr aqui também. Então, lembrando vocês, como eu falei, tem live, torcer para o Atlético. Vamos ver se vai ser aquela correria dos links de novo, mas qualquer coisa vocês podem contar com o canal que a gente vai procurar links junto com vocês. E é isso, rapaziada. Torcer para o Atlético se recuperar, torcer para o Atlético reagir, torcer para o Atlético mostrar algo a mais. Porque do jeito que está, está muito complicado.